1, 2, 3... Enquanto isso eu vou comer meu bolo aqui, viu? Eu fui uma boba quando me entreguei Caí na sua lábia, eu acreditei Usou minha inocência pra se aproveitar Chaveco descarado, não vai mais colar Não vem com essa cara lisa e deslavada Que eu não caio, eu tô vacinada Não vem com essa cara de bebechorão Agora você vai comer aqui na minha mão Não adianta você vir bater na minha porta Agora eu tô em outra pra mim, pouco importa Eu sou minha beleza, chega de lorota Puxa o carro, sai daqui, pode dar meia volta Eu fui uma boba quando me entreguei Caí na sua lábia, eu acreditei Usou minha inocência pra se aproveitar Chaveco descarado, não vai mais colar Não vem com essa cara lisa e deslavada Que eu não caio, eu tô vacinada Não vem com essa cara de bebechorão Agora você vai comer aqui na minha mão Não adianta você vir bater na minha porta Agora eu tô em outra pra mim, pouco importa Eu sou minha beleza, chega de lorota Puxa o carro, sai daqui, pode dar meia volta Não adianta você vir bater na minha porta Agora eu tô em outra pra mim, pouco importa Eu sou minha beleza, chega de lorota Puxa o carro, sai daqui, pode dar meia volta Muito bom Ó, você tá cantando, eu tô comendo bolo E eu tô tomando água, entendeu Soraya, eu tô usando batom Ah, você pegou meu copo, né É, seu copo? Toma um pouquinho, vai Bom, essa música é música de trabalho Isso Do seu primeiro CD Agora conta pra mim a sua trajetória musical Vamos dizer, você já canta há muito tempo Qual? Bastante tempo Não pode falar Não, a gente abafa, né Tanto desde os 11 aninhos, mais ou menos Dez anos Um pouquinho mais Um pouquinho mais Vinte Não, eu abafa Quinze Então, eu venho de uma família também Minha mãe também canta Minha tia, meu primo Todo mundo canta, toca Toda uma família Então que ninguém trabalha na família Eu trabalho também Só que nunca ninguém levou assim Como um trabalho mesmo Só que foi hobby Minha mãe chegou a gravar um disco Só que aí quando ela conheceu meu pai Ele falou Ou a carreira ou eu Ah, está brincando Antigamente tinha isso, né Mas foi bom Porque senão não tinha você, né É verdade Apresenta o pessoal pra gente ali Aqui, Fernando McCoy no violão Violão E Zé Júnior na sanfona Olha, quando fala de sanfona Eu sou apaixonado por viola e sanfona Nossa, eu também Eu adoro sanfona Dá pra dar um ar? Esquentado e levantar a poeira aí Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Aqui não tem nada preparado Então é o seguinte Vai preparando aí Porque que música você gostaria de cantar aí? Você sabe ainda ontem chorei de saudade? Qual? Ainda ontem chorei de saudade Ah, essa música Parece que você perguntou pro pessoal aí Que eu gosto Adoro essa música Eu adoro essa música Eu gosto muito Essa música é a composição do... É Moacir Franco, né? Acho que é, né? Não lembro Você não lembra? Então tá bom Eu não vou cometer, vamos dizer assim A injustiça, mas Fica o crédito pro Moacir Franco Ainda ontem chorei de saudade Isso é muito bonito, né? Muito bonito Vamos lá? Programa Clube de Campo Aí na sua tela Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Jurei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Pode ir Acabou? Não vai, continua Só porque eu gosto da música Hoje é meu aniversário O papel é comigo Eu adoro essa música Eu adoro essa música Eu tô comendo então Vamos, vamos embora Vamos embora O dia inteiro O dia inteiro te vejo Te busco Te caço Mas no meu sonho Mais no meu sonho De noite Te vejo E te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba E nem tira Melhor é sonhar na verdade E amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Não me mata O ciúme Muito boa Você foi backboco De algum Não? Não Sempre contei Tem um timbre de voz Assim Que parece Mas não cantou Em conjunto Tive banda de rock Tive banda de disco Music Banda de rock Ah, tá brincando Na verdade Eu comecei cantando Profissionalmente Digamos Em banda de heavy metal Rockera Então é o seguinte Eu vou te pedir Uma música country É? É Tem tempo ainda Mas enquanto você tá cantando Vai estar passando aqui na tela O seu site O seu facebook O seu site O seu telefone Tá tudo aqui Tá bom? Legal Mind se eu senti Down Can I buy you around? Can I buy you around? I haven't seen your face Before Are you new in town? Is the same old life Oh, every time you're here alone Can I take you home? Now every woman sings With every pretty please There is a bed of lying eyes And a set of keys Oh, one is the same old line I'll be number 409 If you change your mind Let me make it clear to you, my dear If you're not in it for love If you're not willing to give it all you got If you're not in it for life If you're fighting If you're not alone